Música Salve, salve rapaziada! Beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com mais um de playoffs. Os playoffs da NBA começaram aqui do nosso Demar. Demar, ele estava aqui treinando com nossos companheiros aqui do Sacramento Kings. Se você não viu o último vídeo, dá uma olhada que foi um duelo de play-in maravilhoso contra o Minnesota Timberwolves. Foi um grande duelo. E eu vou lá pra fora porque a gente vai descobrir contra quem a gente vai jogar nos playoffs. Eu ainda não sei, eu não lembro de ter visto na tabela quem a gente poderia enfrentar. Então a gente vai dar uma olhada como vão ficar os duelos aqui do play-in. E a gente já vai descobrir... Será que é contra o Lakers? Não pode ser contra... Não! Lembra um James no meu caminho! Lembra um James no meu caminho, cara! Eu fiquei treinando ali por um tempo, eu não vi como é que ficou os playoffs. Você dá uma olhada aqui, deixa eu procurar. Bom, olha só, galera, como é que ficou aí, ó. Os playoffs, a gente venceu o Minnesota. O Minnesota foi enfrentar o OKC, que eliminou o Luka, né? Eliminou o Dallas. E aí, ó, eles se enfrentaram e o Minnesota passou. O Minnesota, então, vai enfrentar o Memphis. O Memphis foi o primeiro da Conferência Oeste. Memphis e Minnesota. Denver e Golden State. Clippers e Phoenix. E Lakers e Sacramento. Vamos enfrentar o LeBron James. Do outro lado, na Conferência Leste, o Boston Celtics passou, então, ganhando o New York Knicks. Passou direto pra sede, pra posição dos playoffs. E aí o Knicks enfrentou o vencedor do Orlando versus Hornets. O Orlando venceu. E aí, depois o Knicks passou. O Knicks, então, vai pegar o Philadelphia, que foi o primeiro da Conferência Leste. O Atlanta vai enfrentar o Cleveland Cavaliers. Milwaukee vai enfrentar o Chicago. E o Miami contra o Boston Celtics. Mais uma vez aí, ó. No duelo dos playoffs. O Miami já tá ganhando o Celtics, né? Já tá 1x0 aqui contra o Miami no duelo dos playoffs. Então, ficou assim o duelo dos playoffs, então, dessa temporada, rapaziada. Vambora para o jogo. Vamos direto pro jogo. A Betona agora é a nossa patrocinadora máster aqui do canal. Se você tem mais de 18 anos, você pode confiar nessa casa. É uma das maiores do mundo. Patrocinadora de vários times do Campeonato Brasileiro. E também da Copa do Brasil. Se você acessar com o link que tá aqui na descrição e no comentário fixado, você pode criar a sua conta e colocar o meu código J100, que tá passando aí na tela pra você. Pra você ganhar até 500 reais de bônus no seu primeiro depósito. Você sabe que lá na Betona você tem Campeonato Brasileiro, vários Campeonatos pelo mundo, tem a NBA, tem a NFL, tem vários esportes. Pra você aproveitar. Então, não esquece. Link na descrição e no comentário fixado. Então é isso aí, amigos. Vambora! Que esses são os playoffs da NBA. Vamos visitar o Los Angeles Lakes. É claro, nós vamos jogar sempre fora de casa os primeiros jogos. E se tiver um jogo 7, também vamos jogar fora de casa, porque nós passamos com a segunda pior campanha pros playoffs, né? São oito que passam, a gente passou em sétimo. Então, só teria vantagem de jogar em casa se a gente enfrentar o oitavo colocado dos playoffs, que é o Minnesota, né? Que passou lá pra enfrentar o Memphis. Então vamos lá. Russell. Ai, 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 ai. LeBron James. O Anthony Davis não tá jogando, pelo que eu tô vendo, né? Então existe um mundo pra gente, hein? Com todo respeito. Não sei se ele tá lesionado. Existe um mundo pra gente. Vambora. Vai subir. E vai começar. Começou! Vamos lá. De Angelo Russell. LeBron James perde lá dentro. Olha o LeBron, ó. Olha como que ele vai. Olha o LeBron. Sobe, Barles. LeBron James. Ele já abre os trabalhos. Fox. Devolvi. Devolvi. Fakezinho por cima do The Angel Russell pra abrir os trabalhos. A raposa. Calma. Para o Fox. Pode dar, Fox. Legal, Fox. Que legal, Fox. Na bandejinha ali. Eu coloquei o pacote de bandeja do Magic Johnson, né? Então vão ficar bem mais plásticas agora as bandejas aí do The Marley. Olha o passe do Harrison Barles. Harrison Barles! Bola de três pontos. Olha a bolinha. Ah, não acredito, D'Angelo Russell. Acredito que ele roubou essa bola. Que bolinha. Que bolinha. Segunda infiltração aqui do The Marley. Que ele vai pra bandeja aproveitando ali um vacilo do Austin Reeves, né? Tô trazendo. Contra... Bola no Lebron. O Lebron contra o Harrison Barles. Sobe o Barles! Ah, Barles. Valeu, valeu, Barles. O Lebron ele vai carregar em todas as posas ele vai carregar, cara. A gente vai ter que aproveitar quando ele for pro banco. Bora, Barles. Passa por trás aqui, ó. Bora, Barles. Uh! Meu Deus! Que coisa linda! Keegan. Lá dentro com o Sabonis. Teve a dobra nele. Sabonis encontra o Harrison Barles. Pra três! Bela bola. Boa, Sabonis. Belo passe. Jogo empatado. O jogo é bom. Mano, o Leckes não tá errando, velho. Achei Rives. Nice! Defesa! Boa bola! Harrison Barles! Harrison Barles não corre no passe lindo do De Marley. Que visão de jogo. Jogada de equipe. Vamos, Barles. Angelo. Contra o Lebron. Hum! Saiu na screen. Sabonis! Lebron, James. E faz a sua graça. Boa bola! Tarde. Boa bola. Boa bola! Que coisa linda a bandejinha em cima do D'Angelo. Agora a gente tem que aproveitar que é o D'Angelo que está marcando a gente. D'Angelo. Lá fora. O Prince. Putz. Vai ter que forçar. Eles vão forçar. Ah, eu não acredito que essa bola caiu. Figa Murray na média distância. Está jogando bem. Está querendo o jogo. Não. Beleza de bandeja. Vamos embora. No giro para cima do D'Angelo. Cara, a gente tem que forçar o jogo em cima do D'Angelo Russell. Defesa. Defesa. Clampado. Não. Meu Deus, mano. Eu estou gelado. Eu estou gelado, galera. Meu Deus. Quatro turnovers. Se a Marley está sentindo os playoffs, eu acredito. É sempre melhor do que o primeiro treino. Aqui, na segunda quarta. Definitivamente, essa é uma das maiores diferenças de placar que a gente já sofreu em game. Nice bola para levantar a moral do time. Vamos embora. Olha que enterrada linda do Keegan Murray, mano. Coisa linda, Keegan. Tem a Marley. Tem a Marley. Tem a Marley. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Média de distância. Tem que sair desse buraco que ele entrou, mas ainda não saiu o gelo. Mais dois pontos para ele na média de distância agora. Malik. Com o Sabonis. Para o outro lado, Malik. O que vocês estão fazendo, cara? O que vocês estão fazendo, cara? Ia se complicando aí, cara. Vai acabar o segundo quarto. O time está atrás por 13. Calma. Lebron. 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 Vocês têm a fã. Não está dando para parar o Lebron. Vamos tirar o Lebron lá de dentro. Vai vir a screen. Mitchell na média de distância. Nice, Mitchell. Tá bom, tá bom, tá bom. Daí, Russell. Fim de papo no primeiro tempo, cara. O time está em choque. O De'Aaron Fox não está jogando bem. Teve um momento aqui do segundo quarto também que eu não joguei muito bem. 63 a 49, cara. A vantagem é muito alta do Lakers. E é o seguinte. A gente vai precisar remar se a gente quiser sair com a primeira vitória aqui no primeiro jogo dos playoffs. Vamos lá. Fox. Vamos lá, Fox. Vamos botar a correria em cima dos caras. Sabonis. Vem na screen. Que bolinha, Fox? Ah, não acredito. Ângelo. Ah, é marcado, cara. Esses caras não erram, cara. Não é o nosso dia. Não é possível, cara. Ah, é uma boa defesa que a gente fez agora, hein? Boa defesa. Obrigando o Lebron a passar a bola. Ah, essas bolas. Essas bolas não podem cair. Isso. Isso. Nice. Caiu a falta. Boa. Caiu o primeiro. Nice. Caiu os dois. Que beleza. Olha o Lebron, cara. Olha o Lebron, cara. 31 pontos, cara. Olha o Lebron James, cara. Bloque do Lebron. Da onde que veio o Lebron, mano? Eu fiquei gelado de novo. Eu fiquei gelado de novo. Pau. Bora. Ai, tem que cair esse lance livre, cara. 67. Nossa, errei os dois. Meu Deus do céu. O pior jogo da carreira vai acontecer logo nos playoffs, gente. Cristian Wood contra o Sabone. Sabone no D'Angelo. D'Angelo. Não, cara. Não ficou 44%. O que vocês falam? Oi. Não acredito que ele roubou essa bola, cara. O que está acontecendo, cara? Meu Deus. Meu Deus. Meu amigo, que zique é essa, cara? Qualquer equipe vai ser sucesso de ter um jogador como ele. Que zique é essa, cara? Cara, eu voltei para a quadra. Olha o placar. Olha o placar, irmão. Apenas olhe o placar. Nice. Ai, caramba, cara. Que jogo pra esquecer. Beleza, beleza. Meio tarde, né? Meio tarde, meio tarde. Eu ainda sei jogar isso aqui, cara. Nossa senhora. Meio tarde pra isso. Acredito que as balas começaram a cair só agora, mano. Cara, que vacilo, mano. Foi um terceiro quarto da morte pra esquecer, mano. Eles tão queimando o relógio, cara. Não, essa bola não pode cair. Que isso, cara. Tem movimento, cara. Deleon Wright. Oi. Tentei virar no foco. E aí, mais um turno. Oito turnovers. Não tem o que falar, galera. Tem o que falar, velho. Aquele terceiro quarto, ele foi o pior da nossa carreira. Não tem muito como explicar, não. Valeu, Keegan. Valeu, Keegan. Voltaremos mais forte, Keegan. Keegan. Boa, Keegan. Keegan com 14 pontinhos, cara. A gente tirou a vergonha aqui que tava sendo. Agora, os últimos 24 segundos. Ainda foi uma sua. 103 e 89, cara. Nossa, mano. Vou falar pra vocês. Aquele terceiro quarto ali, simplesmente, cara. Eu quero fingir que ele não aconteceu. Eu quero ir direto pro próximo jogo. Aquele terceiro quarto ali. Meu Deus, mano. 36 pontos que enganam, né? A gente jogou muito mal, cara. Olha esse placar. 103 e 89. 103 e 89. A gente jogou muito mal. 1 a 0, Lakers aí na série. Vamos direto pro próximo jogo. Vamos lá, então, galera. Caímos aqui direto pro segundo jogo. Depois do primeiro jogo bífio. Terminamos o jogo bem, né? Arremessando bem. Terminamos quente com 36 pontos que enganaram, né? A gente passou boa parte do jogo frio. Jogamos o terceiro quarto muito ruim no primeiro jogo. Mas dessa vez, vamos ver se vai ser diferente. Vamos ter mudanças. Magui. Magui vai ser titular, hein? Kigan Mourinho na terceira posição. Sabones, DPF e Magui titular. Pra tentar povoar o nosso garrafão. Vamos ver se vai dar certo. Essa escalação diferente pro segundo jogo aqui contra o Lakers. Pra tentar segurar o Lebron James. A bola vai subir pra mais um jogo dos playoffs da NBA. Vamos. E o Fox? Fox? O que é que vem? Fox surveying the D. Here's MP. Ooooooooh! Sai daí! Ooooooooh! Sai daí! Fox com muita calma. O time fora. Vambora. Vamos trabalhar. Lebron. Kigan nele. Magui saiu na defesa. Olha essa bola do Lebron James, cara. Vai girando a bola. Bora, Sabones! Assistência pra ele! Fiquei preso no Lebron, cara. Eu fiquei preso no Lebron, cara. Bola de três da Oshin. Faz pra mim. Faz pra mim, Magui. Nice. Nice bola! Vamos, Magui! Magui! Bora, Magui! Vai girando. Vai lá no Lebron. Sem sucesso. Olha o contra-ataque. Vamos, Magui! Vamos, Magui! Vamos, Magui! O que é isso? Pera, o Fox não sabia que tu tinha essa enterrada aí, mané. O que é isso, rapaz? Bora, Fox. Bora, Fox. Tá sozinha. Contigo mesmo. Bora! Achei Mura. Defesa! 31%. A defesa chegou, galera. O cara foi mérito. Lebron. Não acredito que essa situação... Boa bolinha. Vamos embora. Média distância. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, time. Vamos embora. Tem que esquentar esses arremissos. Uh! Finalmente deu certo. Essa bola foi na tab... Essa bola foi na tabela! Bora, Malik. Nice, Malik. Eles acharam que eu ia forçar. Até eu achei que eu ia forçar, Malik. Eu te encontrei sozinho. Vamos embora. Boa bola. Bora. Boa bola. Boa bola. Boa bola. A gente tá mantendo uma vantagem aí que não é muito segura, né? Mas é uma vantagem. 8 pontos, 6 assistências pro Demarley, 3 rebotes. Ele não tá arremessando bem, mas o time tá jogando bem. Ele tá jogando bem pro time também, né? Olha essa bola do Lebron de 3, contestado 45%. Contestado vermelho. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Boa bola. Vamos, Fox. Mais dois pra ele. Conexão de Iron Fox e a raposa. Bora, Sabones. Bora, Sabones. Sétima assistência pra ele. Se o jogo ele não tá vindo pra ele, ele tá tentando fazer o time jogar, né? Demarley hoje assistente. Debron. Olha a correria que tá lá do Fox, ó. Keegan. Pula aqui, velho. Que bom. Bora, Fox. Ibearam o Fox. Que enterrada. Que momento pra enterrar, hein? Bora, Fox. Ah, eu bati. Ficou do outro lado, cara. Nossa, Sabones. Fez o mais difícil, mas deu bom. Vambora, vambora. Boa defesa. Sai lá fora, sai lá fora. Isso. Marca ele aí fora. Não. Como é que ele passou desse jeito, cara? Legal. Vambora. Bandejinha. Bandejinha dele. O jogo é disputado. O jogo é sério. Playoff. Não, Angelo. Passou. Não, Passou. Aí ele bate. Aí é do jeito que ele bate. Bora, Fox. Boa, Fox. Team Takeover. Vambora. Esse é o momento lindo passe para o Magui. Bora, Team Takeover. O momento é esse. Sem o Lebron enquadra. Vambora. Legal. Que bandejinha linda. Escolhendo o jeito de atacar. Usando as suas forças. Vambora. 16 pontos. Está melhorando. Bora, Fox. Vamos, Fox. Vamos, The Iron Fox. Bola de três. A nona assistência do The Marley. Que bolinha, pô. Agora tem que ser me primeiro, mas tá bom, tá bom. Acelerou o passe. Baixo em Reeves. Volta lá, volta lá. Volta lá, Sabonis. Fui para o banco, mano. Fui para o banco. Vou voltar só na metade do último quarto. Tá, tá. Estamos com uma vantagenzinha. Jogada do Bearo Fox, meu amigo. Meu Deus, o cara vai fazer espreendimento. Toda hora é isso, cara. Nice. A gente aproveita lá também. A gente aproveita lá também. A mesma jogadinha. Chama a screen. Levantou o tempo para pegar. Boa, cara. Boa, cara. Finalmente, o arremesso cai. Vamos. Encima do Barnes, cara. Vamos embora, Valenciunas. Vamos embora. Que bandejinha linda do Valenciunas. Chega no double-double aqui. O Demar de Marley com 10 assistências, hein. Calma. Malique Monk. Só não pontua. Só não deixa o cara pontuarem. Beleza. Vamos parar. Vamos fazer o certinho. Vamos fazer o certo. Sem entrar em choque. Bora, Magui. Ele veio marcar a minha média distância, Magui. Mas o que eles não estão vendo é que hoje eu estou passando bastante a bola. Quase que eu perdi o meu takeover de rolé. Vamos embora. Takeover de Arremesso. Beleza. Feed the win. Calma. O James também está de take. Não, também está de take. Gigante. Gente. Ok, Lebron. Ok, Lebron. Vai ter volta. Nossa, está impossível parar o velho. O velho está impossível. É uma batalha. É uma batalha. 30 pontos teco para ele. Olha o que ele fez. 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 Ele é esperto. Ele é esperto. Esses são os playoffs da NBA Vai acabar aqui o jogo 111x102 Vitória do Sacramento Kings no segundo jogo da série De primeiro round dos playoffs da NBA Empatando a série depois de um jogo ruim Do DeMarley Ele consegue liderar o time por um empate aqui 111x102 Num bom jogo, num bom duelo Lebron James terminou com 29 pontos 10 assistências no último jogo ele fez 40 né Eu acho, mais de 40 Eu acho que a nossa formação pra esse jogo deu certo A entrada do Magui, o Kigan descendo pra marcar o Lebron Eu acho que deu razoavelmente certo Ele teve que disputar muita bola de 3 Ele disputou 11 bola de 3 Quer dizer, o garrafão tava trancado Mas é o Lebron James né Tu não zera o Lebron James Tu só dificulta o jogo dele 23 pro Reeves 23 pro D'Angelo Russell Do outro lado, 34 pontos pro DeMarley Ele disputou 34 Zero de 6 na linha de 3 pontos 34 bola de estádio é muita coisa Mas ele deu 11 assistências Jogou bastante pro time Deu 4 turnovers No último jogo ele fez 8 se eu não me engano 11 assistência dele 12 do Fox Com 15 pontos pro Fox Tem que deixar o Fox jogar mais né A gente não tá deixando o Fox jogar muito 15 pro Harrison Barnes 13 pro Sabont Com 14 rebotes O Magui fez 10 pontos E 9 rebotes Entrou bem o Magui Eu acredito que ele vai continuar Sendo titular nessa série Então é isso aí galera Se você gostou Não esquece de fazer a sua avaliação aí Dos playoffs da NBA Sinto muito que eu tenha Demorado um pouco pra postar Minha vida tá bastante corrida Com as lives lá na Twitch Mas também com as transmissões da NBA Que me acompanham no Instagram E no Twitter Sabe que eu tô trabalhando com a NBA Com o Prime Video também Então tenho feito bastantes transmissões Comentando os jogos reais da NBA Então isso tem Atrasado um pouco a nossa série Mas vai continuar saindo Dois jogos por vídeo E se você gostou Não esquece de fazer a avaliação aqui Vou ficando por aqui Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti